Opa, beleza? Eu sou o Pedro, Humberto, aqui é o Cerveja para Amadores e na degustação de hoje a gente está com a cerveja Guapa, daqui de Petrópolis, com o rótulo Agraciada, que é uma IPA. Essa cervejaria tem toda essa temática meio mexicana, tem uns rótulos bem bonitos. E a gente comprou essa garrafa no evento deguste, que teve aqui em Teresópolis essa semana, a gente pagou R$20,00 nela. Foi o limite, né? A gente estipulou R$20,00 por garrafa, não mais que isso. Tinha umas de R$25,00 e aí já ficou fora da nossa teto. Não se empolgar demais, né? Que cheiro, hein? Coloração bonita, né? O aroma bem, o... Nossa, o aroma é sensacional, é bem forte. A coloração dela é turva, né? Um pouquinho turva, mas bem acobreada, né? Amber, assim. Tipo uma formação boa. O sabor é isso aí, né? Porrada. Quer dizer, não é tão porrada como se fosse uma double IPA ou imperial IPA, mas é uma... Mas é marcante, é marcante. Uma IPA de respeito, né? É. Ela tem 6% de teor alcoólico, 55 BU. Tá aí, não fez feio, não. Boa IPA. Porque pro que ela se propõe, é isso aí mesmo. É. Uma boa cerveja. Fechou? Então, por... É, só 55 BU, né? Você falou. Falei. É isso aí. É isso aí, uma margou agradável, né? Agradável. Não é agressivo demais e... Aprovado, aprovado. É legal. Boa cerveja. Valeu, até a próxima. Falou, gente. Tchau, gente.